Vídeo de hoje é vídeo de acabados, que é o vídeo onde eu mostro pra vocês tudo que acabou em um período de tempo. Eu amo gravar vídeos de acabados, porque eu adoro acabar produto, adoro sentir que eu usei ele até o fim, ter uma conclusão, assim, super completa sobre o produto e partir pra um outro. Eu era do tipo de pessoa, ainda meio que sou, que abria várias coisas ao mesmo tempo de uma mesma categoria. Porém, uma amiga me ensinou que não é assim que a gente consome produtos, a gente tem que abrir um de cada vez. Eu ainda não tô controlada no nível dela, mas eu tento, né? Então, eu assim, tô focando mais em acabar produtos pra poder usar só um, sabe? Ter só um ali na minha penteadeira, ou na minha bancada no banheiro, ou na minha gaveta com xampus... Gaveta não, né? Portinha ali, armário. Com xampus, condicionadores e afins. Então, eu deixei e acumulo um monte de acabados pra mostrar pra vocês. E olha o tamanho da caixa que eu tenho aqui pra... Aqui da Ulta, né? Eu sempre uso essas caixas onde eu compro produtos. Olha o tanto de coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje. Então, se prepara que vai ser um filme. Já, né? Acho o lugar confortável aí. E vamos começar logo pra não ficar muito longo. E se você gosta de vídeos de acabados, já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, que sempre, assim, periodicamente, tem vídeos de acabados e muitas resenhas por aqui também. Então, vamos começar falando de cuidados com a pele. Só de skincare já tem um monte de coisa. Vamos começar com remoção de maquiagem. A primeira coisa é essa água micelar aqui da Garnier, que é uma água micelar que remove maquiagem à prova d'água. Até máscara de cílios à prova d'água. Ela é bifásica, só que não é dividida ao meio mesmo. É, tipo assim, bastante de água micelar e um pouquinho de óleo. Então, ela não era oleosa. Ela não é uma água micelar super oleosa. Mas ela tinha essa função também de remover coisas mais difíceis. Tipo, batom... Batom líquido mate. Daqueles que demoram pra sair, que grudam na boca. Máscara de cílios à prova d'água. Então, é uma água micelar bem legal. Só que eu não consegui usar ela como toner, como a normal. Porque ela tinha óleo, então eu não gostava de deixar resíduo no meu rosto. A normal, eu posso usar depois de fazer toda a lavagem. E usar como toner. Ou fazer uma segunda limpeza, pra realmente remover tudo. Mas essa aqui eu não consigo. Então, por isso que eu não recomprei ela. E quando eu comprei outra água micelar, eu comprei a rosa. Que é a água micelar comum, apenas a água micelar. Recomendo, porém não compro de novo. Porque ela não tem duas funções, assim como a rosa tem. Ainda em remoção de maquiagem, tem o Ultralight Cleansing Oil, da Neutrogena. E esse aqui é um removedor de maquiagem, desses que derrete a maquiagem. Só que ele contém óleo mineral. Logo, o primeiro ingrediente é óleo mineral. E eu li que o legal não é ter óleo mineral. Eu não lembro qual é a melhor opção. Assim, logo de cabeça. Eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Mas óleo mineral, se eu não me engano, não é um óleo muito bacana pra pôr na pele. Ele faz a função dele. Ele remove a maquiagem e tudo. Derrete bem a maquiagem. Só que ele não é a melhor opção pra pele. Fora que ele fez meus olhos arderem várias vezes. Então, eu até tenho outro desse guardado. Mas eu acho que eu vou só dar pra alguém. Enfim, tem outras opções melhores. O outro é o famigerado Take the Day Off, da Clinique. Todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu falar. Eu era muito curiosa pra testar ele. E aí ganhei essa miniaturazinha. Benzinha mesmo. Bem pequenininha. Numa compra da Ulta. E eu gostei bastante. No começo, ele é meio difícil de usar. E tipo assim, você tem que aprender a usar ele. Porque ele é bem grosso. E aí ele não derrete muito bem na mão. E aí você tem que massagear bastante. E eu fico um pouco irritada. Porque às vezes minha pele tá muito sensível. Então, se ficar nessa de massagear demais, acaba irritando minha pele. Mas é tudo questão de aprender a usar. Depois que eu peguei o jeito, aí eu comecei a conseguir usar. Sem ter que, sabe, massagear demais e apertar demais a pele. Fui aprender da metade pro fim dele. Então, eu não aproveitei assim tão bem, né? Porque ele é muito pequeno. Mas eu tenho muita vontade sim de comprar o grande do Take the Day Off. Inclusive, quando eu comprar, eu quero comprar o maior tamanho. Já, assim, pra ser o melhor custo-benefício. Porque eu já sei que eu gosto muito desse produto. E se eu não me engano, ele não contém... É, ele não contém óleo mineral. Que é o que dizem não ser bom, né? E o último desses removedores de maquiagem foi só uma amostrinha da Pharmacy. Do Green Clean. Que ele também é um balm. Tipo o Take the Day Off. Mas ele é bem molinho. Você pega ele, é bem fácil. E assim que você começa a mexer ele na mão, ele já desmancha todo. E já vira um olhinho mesmo. Então, não é tão consistente. Achei incrível. Ele tem uma fragrância que lembra cera de depilação. Então, não gostei muito do cheiro. O cheiro é bem forte. Mas, no geral, ele super remove bem a maquiagem. Agora, um sabonete líquido que eu acabei. Foi o Confidence in a Cleanser. Da Age Cosmetics. Que é bem pequenininho. Também não levou muito tempo pra acabar. Eu achei ele muito bom. Porque ele, na verdade, é um sabonete líquido com infusão de sérum. E aí, ele é super hidratante e tal. Eu achei que ele fosse deixar minha pele oleosa. Não seria tão bom assim pra pele oleosa ou mista. Mas ele foi muito bom. Inclusive, me ajudou a controlar a oleosidade. Não fez com que a pele produzisse mais oleosidade. E eu tenho gostado mais de usar coisas que não são, sabe? Tão fortes ali na remoção de olhos do rosto. Pra conseguir não estimular que produza mais óleo. Então, eu gostei muito de usar esse sabonete líquido. E eu tenho vontade, sim, de recomprar ele. Porém, eu tô querendo testar algumas outras marcas. Tipo, a Tatcha e a Drunk Elephant. Então, eu vou testar os sabonetes líquidos dessas outras marcas também. E aí, se eu achar que esse aqui foi melhor que as outras, eu continuo usando esse aqui. Mais um que não é um sabonete exatamente. Ele é um pozinho também mini. É o Daily Microfolian da Dermatológica. Ele vem no potinho e aí tem um furinho assim, ó. Você despecha o pó na mão e mistura com água. E aí, ele faz como se fosse uma espuminha junto com os grânulos. Que ajudam a esfoliar o rosto. Você pode usar todo dia, não irrita a pele, nem nada. Tem um cheiro. Ele não tem... Eu acho que ele não tem adição de fragrância. E aí, tem um cheiro assim... Sabe? Não é um cheiro químico, mas é um cheiro esquisito. Não é um cheiro de nada. Mas tem cheiro. Não consigo explicar qual o cheiro desse negócio, mas não é um cheiro agradável. E ele acaba ficando um pouco na pele. Esse é o único ponto negativo. Porque de resto, ele deixa a pele bem macia, bem polida, sabe? Porque ele já dá aquela esfoliadinha suave, não agressiva. Gostei muito. Eu acho que não vou recomprar, porque o cheiro é muito... Ai, sei lá. Tem cheiro meio que de arroz. Sabe? Tipo, arroz sem cozinhar. Cheiro bem sem graça. Bem esquisito. Outra coisa que acabou nesse período foi o Medifying Melting Water Gel Toner Martian. Da Sunday Riley. E eu amava esse toner. Ele é pra quem tem pele oleosa e quem tem pele propensa à acne. Ele tem um cheirinho de erva doce. Muito gostoso. A pele absorve super rápido. Ele não pesa. Inclusive, eu achava muito, muito bom usar ele. Tanto no verão quanto no inverno. Gostei demais. O único contra é a embalagem. Porque a embalagem é uma gracinha, ó. Fofa, gordinha, né? Baixinha. Uma coisa fofa. Só que esse negócio dourado aqui... Eu tenho certeza que vocês conseguem ver o que eu tô falando. Ele começa a se soltar todo. E aí, toda vez que você aperta e põe um pouco na mão, vem um pouco desse negócio dourado. Foi bem desagradável, assim. A partir do momento começou a descascar. E eu vi no site da Sephora que muita gente fala que é o melhor toner da vida da pessoa. Só que esse negócio do metal, né? Do acabamento de metal descascar e fazer essa meleca. Faz com que a pessoa não recompra, porque é um saco. Quando pega na mão, aí já era. Vai pro rosto e não tem como tirar. Então, é o único ponto negativo. Ele poderia ser perfeito se ele fosse mais barato também, porque ele é bem caro. E se esse negócio de metal não descascasse. Por mim, ele podia só ser branco e verde e já seria ótimo. Agora, entrando na parte de serums e tratamentos e tal. Tem o ácido salicílico 2% da The Ordinary. O niacinamide 10% com 1% de zinco. E o ácido azelaico 10%. Tudo da The Ordinary. Eu falei tudo sobre a marca, inclusive sobre esses três produtos. Lá no vídeo da The Ordinary. Então, se você quiser ouvir bastante sobre eles. Entender direitinho pra que é cada coisa. Se é bom, se não é e tal. Vai lá naquele vídeo. E aí, você também vai conhecer toda a linha da The Ordinary. Mas falando rapidinho. Não vi muita diferença com o ácido salicílico. Porque eu já uso muita coisa com o ácido salicílico. O niacinamide, quando eu parei de usar, eu senti diferença. Assim, de verdade. Eu já gostava dele enquanto eu usava. Mas quando ele acabou, eu fiquei. Meu Deus, eu preciso de niacinamide de novo. Então, eu vou recomprar sim. Porque é muito bom pra pele. Ajuda demais a descongestionar a pele. Depois que eu parei de usar, eu comecei a ter um pouco mais de espinhas e cravos e tal. Então, eu realmente acho o niacinamide da The Ordinary muito bom. E custa tipo 6, 7 dólares. É muito bom o preço. E o ácido azelaico, primeiro que tem cheiro de bebê. É uma delicinha o cheiro. E a textura dele também é ótima. Acaba servindo como primer, porque é uma textura bem gostosinha, assim, de passar na pele. Fica uma sensação meio siliconadinha. A pele bem macia. E ele ajuda a clarear a pele. Sentia bastante diferença quando eu ainda usava ele, né? Porque já acabou. E eu senti que ele realmente ajudou bastante a clarear a minha pele. Então, eu recomendo quase tudo da The Ordinary, que eu já testei até hoje. E se você quiser ver mais sobre a marca, é só ir lá no vídeo. O link vai estar no box de descrição. E agora, falando de hidratantes, eu tenho o Moisture Surge. Tinha, né? Acabou. Infelizmente. O Moisture Surge da Clinique é um gel maravilhoso, super leve, incrível na pele. Deixa a pele muito macia, mas ele é tão leve que você não sente nada grudento. Nunca me deu cravo ou espinha por causa dele. Todos os ingredientes dele, assim, iam super bem com o resto do meu tratamento de pele. E também iam super bem com a minha pele. Eu achava ele maravilhoso. Não é a coisa mais barata, né? É um pouquinho caro, porque Clinique não é baratinho. Mas eu acho que realmente vale muito a pena. E eu quero comprar o potão deste hidratante. Não quero mais potinho pequenininho assim. Pra mim é igual o Take the Day Off, que é o Balm. Eu quero o maior pote que eles tiverem, porque eu amei. Mais um hidratante é o The Water Cream da Tátia. Que é bem levinho também. Eu acho ele um pouquinho menos leve do que o Moisture Surge da Clinique. Mas também é bem levinho, bem gostoso. Ele é um creminho e você vai espalhando no rosto, ele vira uma aguinha. E a pele absorve super bem. Deu super certo na minha rotina de cuidados com a pele. Gostei muito. Só que veio muito pouquinho, porque era só uma amostra grátis. Olha o tamanho deste bebezinho. Muito pequeno. Mas mesmo assim, gostei bastante, né? Veio 5ml. Gostei muito do que os 5ml renderam. Olha que embalagem fofinha. Vem, tipo, parecendo que é a embalagem real do produto. Só que miniaturinha. Uma graça. Eu amo miniatura fofinha assim. Mais um hidratante. Esse é um pouco mais denso, mais pesado. Mas ainda assim, não me fez ter espinha. Não pesou e deixou minha pele super oleosa nem nada. Já usei ele várias vezes por bate-maquiagem. É o Secret Sauce da Hitch Cosmetics. Mas eu sinto que ele faz uma hidratação mais potente. Eu sempre fazia duas camadas dele, onde minha pele resseca muito. Que é nessa área aqui, aqui ao redor do nariz. Em todos os lugares que minha pele fica muito seca, eu fazia uma camadinha primeiro. Deixava absorver um pouco e passava no rosto inteiro em seguida. E aí, geralmente, eu acordava no dia seguinte com a pele restaurada ali onde estava muito seco. Então, eu gostei muito. Também a miniatura. Também veio... Ah, veio 2ml a mais do que o da Tati. 2ml a mais do 7ml e rendeu, assim, umas 3 semanas. Acho que não vou recomprar só porque tem outros que eu amei muito. Tipo o Moisture Surge e o Water Cream da Tati. Eu também gostei mais do que o da Tati Cosmetics. E a última coisa de cuidados com a pele é o protetor solar Clear Face da Neutrodina Fator 30. Eu sempre recomendo esse protetor aqui pra vocês. Tanto no Fator 30 quanto no Fator 55. Que é o que eu estou usando atualmente. Gosto demais, assim, nunca tive problema de dar espinha ou ficar com a pele oleosa. Ele é bem sequinho. Ele é ótimo pra quem tem a pele pro lado de mista, pra oleosa. Então, se esse é o caso, você vai gostar bastante. E protetor solar é obrigatório. Eu não vou nem entrar nesse caso de novo. Porque eu sempre viro a chata, a mãe, falando de protetor solar. Então, vocês sabem que tem que usar. Usem. Esse aqui é uma recomendação. Mas tem outros muito bons também no Brasil aqui. Enfim. Agora, a maquiagem eu não tenho tanto quanto eu tinha na parte de skincare. Mas vamos começar com o CC Cream Your Skin But Better da It Cosmetics. Que eu falo aqui o tempo todo. Já falei tanto. Que eu acho que vocês nem aguentam mais. Esse aqui é na cor light. E é a cor certa pro meu tom. O que eu estou usando atualmente é o medium. Que é um pouquinho mais escuro. Mas ainda assim dá certo. Olha que legal que ele fica quando você consegue tirar até a última gota dele. Ele vai até inclinando pra ele conseguir, tipo, te dar todo o produto que veio na bisnaga. E eu acho isso muito legal. Eu acho que esse é o tipo de aplicador mais legal de todos. Uma bisnaga e um pump. Então, você vai conseguir usar até o fim do produto. Com certeza. Eu gosto de tudo desse CC Cream. Inclusive, eu fiz uma resenha dele comparando ele e o mate. E aí, se vocês quiserem ver melhor, assim, falando sobre ele, mostrando ele na pele. É só clicar no link que tá aqui no box de descrição. E aí, vocês vão saber mais sobre esse CC Cream. Mas assim que acabar o medium, eu vou recomprar. Com certeza. Esta é a minha Beauty Blender. Tá podre. Tá horrorosa. Eu usei ela por muitos meses. Eu tenho muita vergonha de dizer isso. Mas eu precisei vir mostrar ela aqui pra vocês. Pra eu poder ter a coragem de jogar ela fora. Porque é 20 dólares. Uma esponjinha de 20 dólares. Mas ela realmente é maravilhosa. Eu acho que ela compete com a minha da Real Techniques. E às vezes eu prefiro a da Real Techniques. Às vezes eu prefiro a Beauty Blender. Não sei. É meio que de momento. Mas eu gostei muito da Beauty Blender. Gostei de conhecer ela. Eu gosto demais desse outro lado aqui, ó. Dessa ponta. Porque consegue encaixar perfeitamente ali na área dos olhos. Coisa que a da Real Techniques é um pouco mais gordinha e não encaixa tão bem. Mas essa aqui é muito boa. Só que dá quatro vezes o preço da da Real Techniques. E agora corretivos. Acabou o meu Shape Tape muito claro na cor Light. Ele era mais claro que minha pele. Então assim, não ficava muito bonito. Ficava um pouco esbranquiçado. Mas o Shape Tape é incrível. Eu preciso falar do Shape Tape pra vocês. Eu acho que não. Porque eu acho que a internet inteira já fala sobre isso. Mas eu tenho uma resenha dele aqui no canal também. Vai estar linkado no box de descrição. Ele tem uma cobertura de média alta. Pra mim, ele é de média alta. Tem gente que diz que é alta. Mas, sei lá. Dá pra construir camada. E ele fica perfeitinho, assim. Fica maravilhoso. Toda vez que eu uso o Shape Tape, eu fico... Nossa. Que pele maravilhosa embaixo desses olhos. Então, eu acho que ele realmente é muito bom. Inclusive, já comprei outro. E já tô, sei lá, da metade pra menos. Então, realmente. Só prova que ele é incrível. Outro corretivo. Também tem resenha aqui no canal. É o Conceal & Define da Makeup Revolution. E eu acho que ele se compara bastante ao Shape Tape. Na resenha, eu disse que ele era um pouco mais seco que o Shape Tape. Porque o Shape Tape nunca craquelou embaixo dos meus olhos. E esse aqui, as primeiras vezes que eu usei, craquelou. Então, eu tive a impressão de que ele era muito mais seco que o Shape Tape. Mas, na verdade, eu acho que eles são mais ou menos a mesma coisa. Claro que a fórmula é diferente, né? Não tem como ser 100% igual. Mas eu gosto da cobertura dele. Como eu gosto da cobertura do Shape Tape. Gosto bastante da textura, da mesma forma. Então, também. Como tem resenha aqui e eu comparei com o Shape Tape. Que vocês podem ir lá na resenha e ver tudo que eu acho sobre esse corretivo também. Aí, um pó que eu já falei demais dele aqui pra vocês. É o Fit Me Lose Finishing Powder da Maybelline. Na cor 05 Fair. Que é a cor que fica muito clara pra mim. Inclusive, se vocês ainda não viram eu falar isso em algum vídeo. Eu encontrei o meu tom certinho. É o 10. Então, pra quem tem o tom de pele parecido com o meu. Provavelmente o 10 vai dar mais certo. O 05 ficava muito claro. Mas antes muito claro do que muito escuro. Pelo menos eu prefiro ir mais pro lado claro. Porque senão eu fico me sentindo laranja. Se tá mais pro escuro. Então, eu acabei esse aqui. Mas eu já tenho o 10. E também tenho o 15. Porque, né? Comprei errado. Fazer o quê? Também tem o Rímel Better Than Sex. Da Too Faced. Que é muito famoso. Na internet. Ele tem esse aplicador assim. Meio ampulheta. Sabe? Que faz assim, ó. E ele deixa os cílios bem cheios. Bem bonitos. Bem alongados. E eu acho que ele fica lindo. E em tipo, uma camada. Duas camadas. Já fica aquela coisa maravilhosa. E não fica... Eu não sei explicar. Mas fica parecendo que é fofinho. Sabe? Fica com uma aparência de fofinho. Então, realmente. Eu recomendo muito o Better Than Sex. Hoje eu tô usando o Lash Paradise. Que é meio dupe. Do Better Than Sex. E eu não acho que o efeito seja parecido. Todo mundo fala. Mas eu não consigo ver semelhança no efeito. Então, eu realmente recomendo o Better Than Sex. E não o Too. E também usei inteiro o meu pó de sobrancelhas da Elf. Do Eyebrow Kit. Esse lado aqui, a paixinha, não usei. Porque... Não sei. Não gostava dessa paixinha. Mas usei tudo aqui do lado do pozinho. E ele é muito bom. Inclusive, é o que eu tô usando hoje. Essa cor aqui, que eu acabei, é a Medium. E agora eu tenho a Dark. Que eu acho mais bonito até. Acho que combina mais com o meu cabelo, né? Um tonzinho abaixo. Gosto muito. Ele é muito fácil. Ele não acaba saindo ao longo do dia. Fica super bem. Inclusive, neste Dark, eu tô usando a paixinha também. Não hoje. Mas quando eu tô com a sobrancelha perfeita. Acabei de fazer. Eu fico usando a paixinha. Que aí fica maravilhoso. E é tipo, 3 dólares. Vale super a pena. Setting Sprays. Acabou o Make It Less da Milani. Que dura até 16 horas. O efeito dele é incrível. Realmente segura muito a maquiagem. Só que o spray dele é uma piada. O spray dele faz assim. Tipo, você espirra assim. E aí, o jato de aguinha. Em vez de sair como uma bruma. Como o Fix Plus. Ele sai pra cima e pra baixo. Aí, passa direto aqui em cima. E vai no seu pescoço. Claro, porque você quer manter a maquiagem no seu pescoço. Não no seu rosto. E o jato, ele é meio bruto. Eu não sei se foi o lote que eu comprei desse aqui. Mas, olha. O spray é horrível. Se viesse em um spray diferente. Inclusive, eu vou manter aqui um spray que eu gosto muito. Comprar um Make It Less. Será que dá pra abrir? Acho que não. Pô, que pena, né? Pelo menos se desse pra trocar o produto pra um outro recipiente. Já ajudaria. Mas não dá. Mas a fórmula é incrível. Então, não sei. Pra mim, não adianta a fórmula ser incrível. O spray ser uma bosta. Porque vai estragar toda a maquiagem. E várias vezes eu fiquei super chateada. Porque estragou a maquiagem. E aí, ia fazer durar. Que incrível. Fazer uma maquiagem péssima durar, né? Outro que também acabou foi o All Nighter de cereja. Esse aqui. Ele é a mesma coisa do All Nighter. Mas tem cheirinho de cereja. Pra quê? Não sei. É só fragrância. Acho desnecessário. Mas não me incomodava tanto assim. Tipo, não me incomodava. O cheiro de cereja pra mim era... Ok, tanto faz. Mas preferia que não tivesse. Mas não ficava tipo... Que doge. Mas realmente ajuda muito a maquiagem a durar. Não matifica. Não muda nada em termos da textura da maquiagem. Mas deixa a maquiagem no lugar. Eu sentia que eu podia ficar 16 horas com a mesma maquiagem. E ele aguentava. Então, realmente o All Nighter é muito bom. E eu quero comprar o normal grande desse aqui. Que esse aqui é o mini. É... 30ml. Outro que acabou foi o Fix Plus da MAC. Miniatura. Óbvio, né? Que ia acabar rápido. Aí eu comprei o grande. Que é o de lavanda. Porque tava na promoção. O efeito dos dois é a mesma coisa. Só que esse aqui tem um cheirinho de lavanda. Que não irrita a minha pele. Eu não sou super a favor de pôr fragrância nas coisas. Só que o cheiro desse aqui é tão gostoso. Mas tão gostoso que eu não ligo. Mas esse aqui é o normal. E todo mundo sabe que o Fix Plus é incrível. Ele não matifica. Inclusive, eu acho que ele deixa a pele um pouco mais radiante. Só que ele dá aquela mesclada que fica com cara de pele. Se você aplicou um quilo de pó e espirra o Fix Plus por cima. Ele deixa aquela coisa assim, bem... Parece que minha pele é perfeita. Mas é só maquiagem. Então, o Fix Plus é incrível. E fora que o spray dele também é maravilhoso. Sai aquela bruma bem uniforme, sabe? Que pega no rosto inteiro. Sem ser aquela coisa muito forte. Que vai... Parece que mexe a maquiagem um pouco. Não, ele só é perfeito. Na parte de cabelo, eu só guardei poucas embalagens. Na verdade, já acabou bastante coisa. Mas eu só achei que valia a pena guardar três coisas. O primeiro de todos é o shampoo Tocopherol. Sei lá como fala essa palavra. Luminal Contours da L'Oreal Professional. Da série Expert. E ele é muito bom pra quem tem luzes. Se você tem luzes e tá procurando um shampoo que realce. Ou se você tem o cabelo loiro, assim, platinado, como eu tinha antes. Que ele é todo de uma cor. E você quer um contraste, quer um brilho a mais. Esse shampoo é incrível pra isso. Eu realmente gostei bastante. O único contra é que ele... Por ser da série Expert, ele é muito caro. Eu, pelo menos, acho que, sei lá, quase 40 dólares num shampoo é bem caro. Prefiro comprar lanza. Mas, ok, né? Foi bom pro meu cabelo. Deixava meu cabelo super limpinho. Ele é transparente, né? Era aquele líquido transparente. Então, ajudava a deixar a raiz menos oleosa e tudo. E foi bom enquanto durou. Porém, não vou recomprar. Porque eu sei que tem opções melhores por menos. Outra coisa é o Olaplex número 3. Que é aquele Olaplex que você passa no cabelo molhado. Porém, sujo. Tipo, antes de lavar com shampoo e tal. Você molha o cabelo, passa o Olaplex, deixa uns 10, 15, 20 minutos. E ele vai reconstruir o frio. O frio. O fio. Eu usei ele quando eu fiquei com o cabelo platinado e quando eu retoquei as luzes. E ele ajudou demais meu cabelo a quebrar menos. Porque se você quer ficar loira ou se você é loira, você sabe ou você tem que ter em mente que o cabelo vai quebrar. Tipo, pode ser um cabelo forte, pode ser o que for. Você cuidar, vai quebrar um pouco. E o Olaplex me ajudou muito a quebrar menos. Então, realmente, achei ele muito, muito bom. Ele é meio caro. É tipo, sei lá, uns 20, 25 dólares. Só isso aqui, 100ml. É bem pouco. Mas você não precisa de muito pra um cabelo comprido e tal. Não precisa de um monte de Olaplex. Não precisa lambuzar o cabelo. Mas ele dura. Você não tem que usar toda vez se lavar. Usa uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E faz um milagre no cabelo. Não é à toa que o profissional sério usa Olaplex pra fazer cabelo loiro. E outra coisa que acabou também foi o Don't Despair Repair da Briogeo. Que é uma máscara bem famosa aqui nos Estados Unidos. Bem cara, né? Pra ser sincera, bem caro. Mas é uma máscara de condicionamento intenso. E realmente dá aquela maciez pro cabelo. Deixa o cabelo bom. E a Briogeo é uma marca que não tem sulfatos, silicones e parabenos. Então ela é uma marca mais limpa e tal. Que sempre prefiro coisas mais limpas do que coisas com parabenos e afins. Claro que na minha coleção sempre tem uma coisa ou outra que tem parabenos, sulfatos e afins. Coleção de maquiagem, coisas de cabelo e tal. Porque às vezes a gente gosta de uma coisa que não tem só ingredientes incríveis. Mas se tem como ser incrível e não ter coisas ruins, melhor, né? E esse é o caso dessa máscara da Briogeo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que virou quase um longa-metragem. Eu falei por, sei lá, uma hora. Tô muito cansada. Estou quase ficando sem voz. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like se você gosta desse tipo de vídeo. Gosta de resenhas de produtos. Se inscreve no canal pra sempre receber os vídeos. Também clica no sininho pra assistir os vídeos antes. Pra receber notificação no celular. E me conta aqui embaixo qual foi o seu produto favorito desse mês. Então é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.